O que eu ia falar? Não sei, lembra? Então eu vou revelar aqui a grande novidade. Temos uma... Uma bomba, não, temos uma grande novidade para todos os assinantes de Saco Cheio TV e... Quê? Temos... Ó, porque é o seguinte, o que que tu vai fazer? O que tu quer fazer? Então bota tense, tense, tense music. É, vai ser a primeira. Que é o tanga da ganda. Então quem ouviu os dois últimos podcasts de Saco Cheio? Bota pra frente. Ah, essa não é a mesma, mas essa é boa. Tá. Tá opcionais. Que bonitinha, ela tentou botar uma atriz sonora aqui no fundo. Não, vou falar. É, quem ouviu os dois últimos podcasts de Saco Cheio? E o Extra Deriva? Tá. Lembra que... O que que aconteceu? No Extra Deriva, a gente... A gente ia fazer o Extra Deriva, o Caio na mesa, eu no sofá. A gente ia conversar sobre o A Deriva, esse podcast e tal. Só que uma hora o Caio levantou, eu fui no banheiro e eu sentei na mesa. De controle ali, da mesa de som e tal. E aí eu comecei a transformar aquilo no programa de rádio. Comecei a botar trilha, comecei a botar música, comecei a... A fazer ligação. A gente não tava fazendo ligação já, né? Mas aí quando terminava uma ligação, eu já botava uma música. A gente dava uma respirada, a gente voltava com uma música. Tocou a música do Tiago, não sei o que. Virou um programa de rádio, o Extra Deriva. A gente começou a ligar pra turma e tal. Aí ficou muito legal, tipo, depois do programa, a gente... A gente pensou, caralho, isso aqui foi muito foda. Foi um negócio muito legal. O Caio me deu um abraço depois, na hora de ir embora. Eu fui dar um soquinho nele e ele... Tipo, se que é soquinho que ele deu um puta abraço, assim. E falou, caralho, foi muito foda. Aí no dia seguinte, eu não tinha conseguido gravar o podcast Saco Cheio. Não lembro por quê. Ah, porque a gente tinha ficado até muito tarde lá. E eu acordei tarde. Sim, fui numa quinta. O Saco Cheio? É. Ah, tá, sim, sim, verdade. Porque ele tinha Deriva. Eu não consegui gravar o Saco Cheio naquela semana. Porque a gente ficou até muito tarde fazendo o Extra Deriva. Aí eu ia gravar no dia seguinte de manhã o Saco Cheio. Não deu, então eu fui fazer o Deriva. E depois da Deriva, a gente tava sentado lá. E aí eu falei, ah, vamos fazer o Saco Cheio. Eu não gravei o Saco Cheio. Vamos fazer o Saco Cheio agora, que nem a gente fez o Extra Deriva ontem. Aí a gente fez. A gente começou a gravar. Aí o programa começou a tomar uma forma, assim. Uma forma meio única, né. Porque a trilha do que começou a rolar ali, a trilha padrão que fica no fundo, ela caiu de... Deus mandou, assim. Porque eu tava tocando qualquer trilha e daqui a pouco ela tava rolando ali e combinou muito com o programa. Aí começou a rolar uma trilha, começou a rolar intervalo, começou a rolar uns negócios muito legal. E a galera começou a curtir pra caralho. Inclusive... A gente... Foram dois, né? É, foi porque ele passei uma, mas então a gente gravou. Tá, tá certo. Aí a gente gravou o... Então esse podcast Saco Cheio, o penúltimo, que foi o Cheiro de iFood, né. Cheiro de iFood, tá aí na plataforma. Que aí a gente fez esse negócio que eu falei. Que eu tava lá e falei, vamos gravar um Saco Cheio e vamos. Aí ele virou de programa de rádio, assim. A gente ligou pras pessoas também. A gente ligou pro Luiz Torre... Não, Luiz Torre foi nessa deriva, né. Mas a gente ligou pras pessoas. E tocou música e tal. E fez o negócio acontecer. E foi muito legal de novo. Tanto que a gente... Eu aluguei um carro pra viajar. E ele tinha uma ligação de bluetooth, né. Então a gente baixou o episódio. E ficava ouvindo no carro. No trânsito. E a gente tava ouvindo. Cara, isso aqui tá muito foda. Tá muito programa de rádio. E tá um programa de rádio bom. Tá diferente. E aí a gente começou a... Caralho, esse programa tá do caralho. A gente começou a se animar. Eu, Caio e Bianca. Aí a gente viajou. Passou essa semana fora. Aí a minha mesa queimou lá. Queimou lá na pousada. Aí no... Foi no sábado? Aí a gente gravou no sábado. Então eu cheguei sexta. Em São Paulo de volta. E aí eu pensei. Puta, eu não consegui gravar o Saco Cheio lá na pousada. E eu tô sem mesa de som. Então vamos gravar no estúdio da Deriva mesmo. Aí... O Caio só chegava às dez. Em São Paulo. No sábado. A gente marcou... Não, a gente chegava às nove. A gente marcou pras dez. Aí a gente fez de novo. O Saco Cheio podcast. Nesse formato. De rádio. Ligando pras pessoas. Tocando música da galera. Com intervalo e tal. Aí... Deu certo de novo o programa. As pessoas comentando. Caralho, que formato foda. Tem até gente dizendo. Caralho, quando a cena de podcast descobrir esse formato. Vai todo mundo copiar e tal. E aí a gente viu. Cara, a gente tá com um negócio na mão aqui. Que caiu no nosso colo. Que foi sem querer. E não dá pra ignorar esse sinal, né? E as pessoas comentando. Cara, tem que ter um programa assim. Não abandona o formato do Saco Cheio. Mas tem que ter um Saco Cheio assim por mês. Blá, blá, blá. A galera se divertiu muito. Eu recebi mensagem das pessoas no privado. O Mike, que fez as imitações lá. No primeiro, ele me mandou uma mensagem dizendo. Cara, tá muito foda. Obrigado por... Então eu senti que a gente criou um negócio diferente assim. E muito legal. Inclusive, deu 20 mil. Vi os dois episódios. Normalmente o meu podcast dá 10, 12 mil. Tá a 20 mil lá. E com muito elogio. E também teve outro negócio legal. Que as pessoas começaram a mandar música das bandas. Que eu pedi. E aí a gente faz um intervalo comercial. E toca músicas dos ouvintes. Da audiência. Tem um monte de gente que tem banda. Que é DJ. Que tem carreira solo. Que tem gravação de música aí. E não tem onde passar. A gente começou a passar no programa. E ficou um programa muito legal. Só que eu não quero deixar de gravar o Saco Cheio. Nesse formato clássico de conversa. Aqui só eu. Eu não quero transformar o Saco Cheio. Nesse programa de rádio assim. Por mais que eu pudesse fazer. Uma vez por mês naquele estilo. Podia fazer, mas. A gente decidiu. Criar um programa. Só pra esse formato. E o programa. Já tem um canal no Yutoba. Já está no Saco Cheio TV. Você pode olhar aí na lista de programas. E já temos um Instagram também. TarjapretaFM. Esse é o nome do programa. TarjapretaFM. Com o FM no final. TarjapretaFM. E eu sei. Ah, mas. Já tem o Caixa Preta. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma coisa é um remédio. Outra coisa é uma caixa de avião. Que cai. E aí os caras pegam. E vê que estava lá dentro. São duas coisas diferentes. Então a gente criou. TarjapretaFM. Esse é o novo programa. Esse é o novo programa. Que a princípio vai acontecer quinzenalmente. Sábados. E a gente vai decidir o horário ainda. Mas a ideia é ser um programa de rádio. O formato de rádio. Com o horário pré-definido. Vai ser de tal hora até tal hora. Não vai passar. Que nem podcast. Não vai ser menos. Que nem podcast também. Ah, deu uma hora de podcast. Termino aqui. Não. Vai ser um programa de rádio. Ligação de ouvintes. Música. Trotes. Personagens. Conversas. E é isso aí. Imitações. Quadros novos. Sei lá o que a gente vai fazer. Música da galera. Intervalo. Vamos contar histórias. E esse vai ser o programa. Então você já pode se inscrever no canal. Eu acho que está no nosso Instagram já. Tá. O link do nosso canal. Está no nosso Instagram, Nabil? Não. Não? Então tem que botar lá. Então ou você procura Tarja Preta FM no YouTube. Já deve ter aí. O que? Pode ver já ainda. Porque tem o nosso novo vídeo. Não. Eu acho que já deve estar lá. Já é? É. Eu vou botar nos canais em destaque dos meus canais ali. Tá. Mas aí você pode nos seguir no Instagram já. E ver aí no Saco Show TV. Já vai ter. Qual vai ser o lance para quem está no Saco Show TV? Você vai poder ligar para o programa. Quem não está no Saco Show TV não vai ligar. Exatamente. E aí a gente vai abrir um outro grupo no Telegram só do Tarja Preta para o pessoal que quer participar na ligação lá. Para não ficar tudo misturado lá no chat do Saco Show TV, tá? Então esse é o programa que vai acontecer e provavelmente ele vai estrear no dia 31. De agosto. Não, é? De julho. 31 de julho. Isso, a gente está em julho. 31 de julho ele vai estrear. E provavelmente ele vai acontecer todo sábado. Já é, né? É, não vai aguentar fazer uma vez a cada 15 dias. É muito legal. É muito legal. Não, eu sempre sonhei nisso e eu vou fazer uma vez a cada 15 dias e a porra da deriva vai ser todo dia, cara. Caralho, a deriva é todo dia. Todo dia que eu acordo eu penso, puta, hoje eu vou ter que falar com o Zezinho da pastelaria. Todo dia que eu acordo é um puta, vou ter que conversar com o cara que eu não faço a menor ideia. Nunca quis falar com esse cara na minha vida e agora eu vou ter que falar. Brincadeira, não. Tem muito jeito que eu quero falar. Tem muito jeito que eu quero falar. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. É brincadeira, o cara não entende que é brincadeira. É o grande jogando pro universo de tirar o projeto dele. Não, é brincadeira. O universo sabe quando eu tô brincando. Ou não. Ele sabe assim. Não, ele entende, porra. Ele entende a minha maior verdade possível. Você gosta? É, não. É que pra mim é muito difícil conversar com pessoas. Então é um ódio que eu me forço a... Mesmo que eu queira conversar com a pessoa. Tipo, Jimmy. Se eu pudesse cancelar, eu cancelava. Mas não por causa dele. Porque eu fico, puta, tem que conversar com o cara. Puta, tem que puxar papo com o cara. Eu fico assim, mas é uma dificuldade minha que eu tô me colocando em desconforto pra melhorar. Tá certo. Mas o Tarja Preta vai rolar. E de vez em quando teremos convidados também. E já tem um que já quer ir. O Lucas Salles. E sério? E aí... Eu tô com ele? Eita. Ele me contou. E depois eu te falo, então. Mas vai ser aquele negócio. Vai ser um programa de quatro horas, eu acho. Que normalmente é o que dá. E aí num dos blocos vai ter um convidado. No outro bloco vai ter não sei o que. No outro bloco vai ter uma leitura de e-mail. No outro bloco a gente vai receber ligações. No outro bloco a gente vai conversar sobre alguma coisa. Tocar música e tal. Então esse vai ser o novo programa aí. Tarja Preta FM. Já nos segue no Instagram lá. E a gente vai colocar os episódios no Saco Cheio TV também, né? Como todos os podcasts. Só que ele vai ser sempre ao vivo. No YouTube. Pra todo mundo. Só que você assinante vai poder ligar pra participar. Por enquanto é esse o benefício. Que a gente vai dar pra vocês. É, e também ouvir no feed privado lá. Só o áudio. Mas a gente vai acabar botando no Spotify também pra todo mundo. É, né? Porque é um programa... É um programa legal pra divulgar pra turma, assim. Então pra você que é assinante aqui da plataforma. Você vai ter esse benefício de poder participar do grupo do Tarja Preta. E receber a ligação do Caio, né? Porque no caso é ele que liga pro cara. E depois, ao longo do tempo, a gente pensa em outros benefícios. Seria legal ter um número, né? Que o cara pudesse ligar. Aí ele fica na mesa lá. E aí eu solto o cara. Alô, quem fala? Mas isso é outros 500. Mas o programa é muito legal. Quem ouviu, elogiou pra caralho. Eu me senti muito bem fazendo. Finalmente! Finalmente! Um sorriso nos lábios de ontem que eu queria. E aí é isso aí, cara. A arte do Tarja Preta FM tá muito legal. Tá muito foda, meu. Já tá lá no Instagram e no nosso canal do YouTube também. Então, cara. Eu acho que é isso. Eu creio que seja isso. Seria legal se não tivesse e-mail. Se o cara ligasse e contasse a história e nos pedisse dica. É mais legal que e-mail. Isso seria foda. É melhor ligar, né? É melhor ligar. Melhor ligar. Bem melhor. A gente pode entender aí. 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 A gente pode entender aí.